Respeitável Público! Apresento-lhes esse drama! Não, não vou mexer, estou surtando, estou surtando! Não, não vou mexer, estou lutando, estou lutando! Não, não vou mexer, estou surtando, estou surtando! Não, não vou mexer, estou lutando! Não aguento mais essa situação de horror Onde me coloco contra o meu interior Como uma serpente que sufoco o meu sorrir Presa falsas grades que me impedem de partir E vou levando a vida simplesmente assim Com a minha panza e com a rotina do exterior E vou levando, levando até que meus membros entrem em colapso mental Não, não vou mexer, estou surtando, estou surtando! Não, não vou mexer, estou lutando, estou lutando! Não, não vou mexer, estou surtando, estou surtando! Não, não vou mexer, estou lutando! Não, não vou mexer, estou lutando! E o futuro nem a mãe pode prever Se sai, eu fico a mais folha aqui, entendo que eu sinto dor E vou rezando, rezando pra que o ceifador tenha piedade no final E a coragem já não sei pra onde foi Adormentada em falsos julgamentos do exterior Por dariri, por diripari, dariri, por darirati, por darirati-riri Não, não vou mentir Estou sufrando, estou sufrando Não, não vou mentir Estou lutando, estou lutando Não, não vou mentir Estou sufrando, estou sufrando Não, não vou mentir Estou lutando 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 Amém.